Música O IBGE está selecionando recenseadores para o trabalho temporário de coleta de dados no Censo 2010. Na região são 262 vagas, sendo que somente o município de Lajado está oferecendo 61. É um trabalho que eles vão receber por produção. Então eles vão fazer agora a sua inscrição, depois de uma prova no dia 30 de maio. E depois vai ter um treinamento e vão ser habilitados para fazer esse trabalho. Todos os municípios aqui da região do Vale do Itacori podem se inscrever, podem participar? Todos os municípios do Brasil, Matheus. Então aqui na nossa agência são 24 municípios e cada município tem um posto de coleta. Teve o posto de inscrição do Coreia em cada município. Agora é só pela internet, mas em todos os municípios tem vagas. A remuneração varia de acordo com a produção do trabalhador. Com base na quantidade de domicílios visitados e pessoas recenseadas, o valor pode alcançar os R$ 1.200. O horário de trabalho é flexível. Quanto mais o recenseador trabalhar, mais vai receber no período. As exigências para os candidatos é ter 18 anos e ensino fundamental completos. As exigências para os remunerações. As exigências para os próximos minutos. As exigências para os próximos minutos. Obrigado.